Música 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 Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 Nos Péus e nosso Deus em Jesus Cristo, l'heure é vem, esta hora em que nós sortamos esse cercueil e enfermos o corpo de seu servidor, pastor Abraão, para ouvir sua palavra de consolação. Sois você mesmo o mestre de esta célébração, inúte-nos de seu espírito e sois com nós no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E nos atendemão, a gente nos aliviar. E nos atendemão, a gente nos aliviar. A gente nos aliviar, a gente nos aliviar. A gente nos aliviar, a gente nos aliviar. D'abord, le mot du chef de famille de Mafoati. Lichiquet, parma chute. Tungamun, Mafoati. A gente nos aliviar. 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 e foi inédita com o que você vai para aqui, que você vai viver aqui, para que você passe aqui. E aí o senhor falou que é que, seus preços não tiveram nada. Eu e o Uhmou, eu você não me soube e eu. Você vai me empregar e eu sou um desanso. Então, eu quero uma galera aqui, e o que eu quero falar aqui. Você vai ter tudo que eu fiz. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.